Agora a gente muda de assunto, o estresse que já era o mal do século, mas durante a pandemia os transtornos mentais estão se tornando uma bomba relógio, de acordo com os especialistas. Agora uma outra pesquisa constatou o que muita gente já sabe, a natureza pode ser um ótimo remédio para reduzir riscos de transtornos mentais. É isso mesmo, sair da rotina, respirar um ar fresco, deitar em uma rede, embaixo de uma árvore, pode ser um ótimo remédio para reduzir riscos de transtornos mentais, como o estresse. E é o que você acompanha na reportagem. São tantas as informações no dia a dia que só de olhar já mexe com o psicológico. No entanto, o verde, que muitas vezes passa despercebido, pode ser um aliado quando o assunto é saúde mental. Manaus é a sétima metrópole do Brasil, uma área bastante extensa para poucos ambientes naturais. Eu estou aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e vi conversar com a pesquisadora Damaris Teixeira. Só de estarmos aqui esses poucos minutos, a gente já sente a diferença, ouvindo o som da natureza e sentindo todo esse ambiente. A pesquisadora cursa doutorado em Ciências do Meio Ambiente e Sustentabilidade. E qual a relação da natureza com a saúde mental? Estar em ambientes naturais, em ambientes verdes, ele traz benefícios tanto para a saúde física quanto para a saúde psicológica. O fato de estar nesses ambientes proporciona uma sensação de relaxamento, reduz sintomas, por exemplo, como o do estresse, e promove o restauro cognitivo, o restauro psicológico. Em meio ao distanciamento social, o contato com as plantas é remédio para a alma. Tem vários benefícios que a ciência já tem nos indicado, que sim, estar em ambientes naturais proporciona maior saúde para as pessoas. E isso é dependente da idade. E quanto maior esse contato, mais recorrente, mais as pessoas têm necessidade também, sentem necessidade de estar nesses ambientes. Quem não tem, o que pode ser feito que também possa contribuir para a saúde mental? Se tiver um espaço adequado, pode cultivar um jardim, uma horta. Se não tiver esse espaço adequado, pode botar nas suas paredes imagens com quadros, fotos de ambientes naturais. Suzy é consultora de marketing. Ela sabe bem os benefícios de ter plantas em casa. Eu sofro de ansiedade e as plantas, o momento que eu cuido delas, que eu trabalho com elas, é um momento que eu me sinto tranquila. É um momento que a minha mente completamente descansa e eu não penso em trabalho, eu não penso em nada negativo. A mini floresta em casa rendeu até um canal na internet. Eu comecei a compartilhar sobre os cuidados que eu tenho com elas. De você criar uma mini floresta e essa mini floresta proporcionar para você um microclima, uma tranquilidade. É como se fosse um cantinho para você se resgatar e para você se acolher na natureza, mesmo sendo em um espaço super pequeno. Investimento saudável que traz saúde. É terapêutico. Sinceramente é maravilhoso. Eu não troco minhas plantinhas por nada. Que legal. Eu sigo a Suzy, já peguei algumas dicas lá sobre cuidado com as plantinhas. Muito bem.